Bom galera, vamos lá pra nossa nova intro aqui com piadas no começo do vídeo, tá bom galera? Bora lá? Cai um sino na churrascaria Qual é o nome do filme? Não sei Assassino Mano, que isso? Fala Zucinenas, Zucinenas, tudo beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal ZucGP Play E aí no vídeo de hoje galera, se inscreve com mais um vídeo de Pokémon aqui no canal galera No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aí a atualização de Mons Camp, tá galera? Novo jogo Pokémon, na verdade não é tão novo assim, ele já tem um tempo que está online Mas eu venho trazer pra vocês a atualização dele porque muita gente está pedindo pra jogar Ele está disponível na Play Store, mas eu vou trazer pra vocês aqui hoje Pra vocês verem a gameplay e como que o jogo está O jogo ainda continua bonito e está muito da hora É um jogo que você joga em batalhas uma equipe de três ao mesmo tempo, tá galera? Como eu não sei se vocês sabem, eu não sou muito chegado nesse estilo de jogo Mas é muito bom o jogo, tá bom galera? Por isso que eu de vez em quando trago essa gameplay aqui pra vocês A atualização desse jogo porque o jogo é incrivelmente bom, tá? É mais questão de gosto mesmo da minha parte Mas tem muita gente que gosta desse estilo, então por isso que eu trago pra vocês, tá bom galera? Então você vai acompanhar essa gameplay comigo E lembrando cara, se você ainda não for inscrito aqui no canal Se inscreve, ativa as notificações aí E também deixa aquele like que ajuda pra caramba a gente aqui no canal Se você quer baixar esse jogo e também saber a minha opinião completa sobre ele Sobre o que eu joguei e sobre ele, tá? O link vai estar aí na descrição do vídeo, na área de downloads Pra você estar baixando ele e sabendo essa minha opinião e outras coisas mais sobre o jogo, tá bom? Aproveita e compartilha com o seu amigo também que gosta de Pokémon Que ele vai gostar desse jogo também, tá? Comenta aí o que você quiser Se você tiver alguma sugestão de jogo Deixa aí nos comentários pra gente, tá? Tem link aí também embaixo se você quiser ajudar o canal A partir de R$2,00 você pode estar ajudando Só dar uma olhada na descrição do vídeo, beleza? Tem todos os recados? Completo, bora pra gameplay Bom galera, estamos agora no Moons Camp, tá? Aqui é o começo do jogo O jogo tá atualizado, tá bom galera? Como eu disse, tô trazendo pra vocês atualizado aí Eu nem sei se eu vou conseguir colocar meu nome Porque eu já tinha uma conta aqui Vamos ver É, foi Eu não sei por que não deu certo A mesma conta que eu usava antes Round 1 Vou fazer um versus Mewtwo aqui, cara Deixa eu deixar mais pra baixo aqui Aqui são as skills, tá galera, vê? Raikosa, Kyog e Ground Pronto galera, eu dei um corte pra poder diminuir um pouquinho o volume Pronto, senão vai ficar muito alto Juntamos um super especial aqui galera Ó Topzera, hein? Poderzão topzera Agora eu acho que eu só tenho que finalizar ele, né? Poderzão do Kyogre Hein, agora lá vem Eita Morreu todos os três Tem que dar não Não dá não Me quebrou, cara Bonito Ó essa imagem Que da hora, mano Talvez até eu use ela na thumb do vídeo Tá meio lento, né? O carregamento do jogo Ou talvez é minha internet, tá galera? Eu tô com a internet muito ruim Tá, entendi Eu acho que é minha internet mesmo Parece Tá funcionando normal, cara Quando começa a gravar Dá essas merdas Bom, eu acho que tá indo agora Agora a gente vai fazer um gacha direto Pra quem não conhece Eu já sei como é que é o gacha Eu acho que eu já trouxe esse jogo aqui A gente só tá atualizando ele Com o link dele e tudo Ganhamos aí um Charmander Sempre ganha esse Charmander E aqui tem uma Quest Já vamos pegar Nossa primeira Quest missão O jogo ainda tá da hora Tá, galera? Ainda tá de boa Tá rodando liso Só que igual eu falei com vocês Cara, ele é um jogo Que você joga Três Três É, de três, tá? Eu acho que é três só mesmo Se eu não me engano São três, né? No caso É... Não é um estilo de jogo Que eu Que... Eu gosto, tá? De três Eu gosto mais das batalhas normais Do Pokémon Mas o jogo é muito bom, cara É bom que ele já tá aí Bastante tempo No... Online, né? E as imagens dele São incríveis, né, cara? O gráfico dele é Impressionantemente bom Vem aqui um Caterpie Fim de mil Ó, será que eu Eu não lembro A gente ganhou mil, será? Não, a gente só vai falar com ele, eu acho Vamos colocar A gente vai lutar contra ele, na verdade Então vambora então, né, meu? Se você quer pancada Você vai ter pancada Eu não vou correr, não Eles têm, galera Um mana aqui Tá vendo esses cristal Embaixo É um mana dele Nossa, o mil Tá muito fraco Tomou uma costa agora Do mil E agora Do mil Foi fácil Aí quebra, né, meu? Gosto tanto de você E o Zubat Ganhamos o Zubat Que trio, hein? Charmander Caterpie e Zubat Que trio Tem mais um aqui pra lutar Vamos colocar o Aí Tava Aí foi, foi, foi Achei que não ia não O abdril Nossa, quase levei ela toda Praticamente, né? Foi Ah, aí Não, foi não Ele já só desmaiou Quando ele desmaia Você tem que finalizar, tá bom, galera? Nesse jogo Se não Já era Senão você não ganha Próximo O que foi, professor? Mais um Rapaz, professor enjoado Cara, não faz nada Nada, mano Só, só manda eu fazer, velho Tá doido O que vai fazer? Evoluir, será? Ah, não O pau XP Desbloqueei um golpe Era pra isso Que era o tutorial Beleza Vamos lá Vamos lutar agora Vai Provavelmente Vai usar Vai pedir pra gente Usar esse segundo golpe, né? Ó O segundo golpe Ele gasta dois Dos cristalzinhos Ó Esse aqui Gasta três Agora Tá falando Pra mim Usar esse Vai gastar dois Não sei se vocês estão entendendo Esse aqui Também vai gastar um cristal E o Tá Deitado Vamos lá Usar esse Que gasta dois De novo E é GG Foi Tem mais Tem mais Tem mais Um pouquinho aqui De coisa Vou fazer Não É só Quest Completa Será que eu vou ganhar Esse execto? Ou é só Pra mim Evoluir De novo Ah não Pra mim Usar de novo Isso aqui Cara Ele tá um pouquinho Travando Eu não sei se Ah Evolve É isso mesmo Pra vocês verem Como é a evolução Tá galera Como eu já disse Eu já conheço o jogo Então Já joguei um tempinho Mas não cheguei a jogar Pra valer ele não Tá bom galera Mas Como eu disse Eu não gosto desse estilo Mas o jogo é bom A evolução dele É muito bonita Cara A animação de evolução E ele upou Pra caramba Vocês viram Agora eu vou enfrentar Algum Ah eu ganhei Um terceiro ataque Cada um tem Três skills Um monte de ovo É quase uma Granja Nossa Chamei na chama Chamei na chama É boa Então galera É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Mostrei Só pra trazer Pra vocês Que O jogo Tá atualizado Pra vocês Link aí Na descrição Do vídeo Ok galera Só pra vocês Verem E renovarem Seu estoque De jogos De pokémon Beleza Então galera Valeu Fica assim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Até mais E fui